Música Nossa, já tentou um chute na ponta do queixo da Carolina Kerr Que já consegue aplicar uma queda pra cima da sua adversária Conseguiu a montada, vem batendo, vai tomar as costas Virou de costas a Letícia Quer luta, Letícia? Quer luta ou não quer luta, Letícia? Vem tentando se virar, levantar Letícia tenta sobreviver aos golpes de Carolina Kerr Que montada, vem para o ground empalde Agora sim Com a interrupção de Fabão Cardoso Carolina Kerr Vence esse combate na categoria 66kg de MMA Amador A vencedora do combate é do corner vermelho Carolina Kerr Vence com o top-out técnico O pau quebrar, então ele para a luta, coloca os dois atletas em pé E vamos que vamos Ellison parece que está melhor nesse round Região da linha de cintura, embaixo, em cima Esquerda, direita, de novo, esquerda, direita, de novo Jean Caveira tenta partir para o double leg Tenta partir para uma queda muito bem defendida por Ellison Ellison de luvas com detalhes em vermelho Em azul, Jean Caveira em vermelho Jean tenta a recuperação Mas vem sendo golpeado duramente por Ellison Que não está medindo potência nesses golpes Está dando uma verdadeira patada para cima Do Jean Caveira que vem aguentando bem os golpes Segundo round, previsão até três rounds Rapaz, o Jean já está com o rosto bastante machucado Vem tomando uma sequência de golpes Direita e de esquerda Está entrando tudo Tenta aplicar uma queda Mas na verdade ele caiu mal Caiu mal na posição Se acelerar agora o Ellison Pode ter um resultado positivo Mas Jean Caveira Já cola na sua cintura Mas continua montado E continua batendo O Ellison Vem se defendendo O Jean Caveira Como pode Mas entram os golpes para valer Vem esperando Pascoal Pede uma reação do Jean Caveira Jean Caveira consegue segurar O braço Minha Nossa Senhora Acabou Vitória por noca O pessoal Deste primeiro combate da noite de MMA profissional Aos dois minutos e cinquenta e seis segundos do segundo round Vitória por nocaute técnico do corner azul Ellison Marchado Para ver se ele consegue uma queda Automaticamente o Luquinhas Chama no Clinch na ajoelhada Responde pela ajoelhada também Israel Vicente Rapaz, que bacana, sensacional Os dois atletas se entregando Nesse combate de MMA profissional Rolando aqui no Federação Fight 10 Diretamente da cidade de Nova Lima É agora Foi para o chão Israel Cedeu né Cedeu a posição para o Luquinhas Que já cai praticamente ali De posição de guarda passada E agora ele encaixa Uma meia guarda ali Está querendo fazer Um jogo de ground and pound De joelho na barriga Para poder fazer a passagem Para poder Ajoelhada 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 O juiz Vem Muito bem senhoras e senhores Aos 3 minutos e 56 segundos Do segundo round Vitória por nocaute técnico Do corner azul Do corner azul Lucas De Pídeo Senhoras e senhores Nos convidamos para É isso aí Muito boa noite Nocaute Nocaute O L.A. Silva Atleta que cai Vem no mata cobra No overhand Agora vem Agora com a sola do pé Empurrando a barriga De Elton Vem na joelhada Tenta no clinch Elton Chuta baixo Protege A parte de cima Da cabeça Para não receber golpes Mas vai caminhando Para frente Cabo Job Vem no cruz De direita Ele tomou Um cruzado De esquerda De resposta Em contra-ataque Elton Vem botendo Vem botendo Vem botendo Elton Segundos do primeiro round O vencedor Por nocaute técnico É do corner vermelho Elton 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 Luta nesse round A rondinha tentando resolver A luta nesse round Vem com o chute Na região da costela Do peito Da Viviane Yadne Vem para cima A rondinha Vem aumentando O seu gás Vem aumentando A sua efetividade De golpes Está entrando tudo Direta Esquerda Caiu Protetor bucal Vai nocautear Nocaute Au O O O O O O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri